O sacrifício já foi feito O pecado era meu Mas foi tu aquela cru E no meio de todos se entregou E no meio de todos se humilhou E no meio de todos E um filho foi achado E o pecado que era meu Foi apagado por você E no meio de todos Cantarei E no meio de todos Clamarei E no meio de todos Gritarei E no meio de todos Eu direi Que eu fui salvo Pelo meu Senhor O que em seu corpo Suportou-me a dor Não há outro Que tenha o meu amor Eu fui salvo Eu fui salvo Pelo meu Senhor E os seus olhos Fechados Abriram os meus Seu corpo em pedaços Curou as feridas em mim Suas vestes Suas vestes Rasgadas Cobriram a minha nudez Suas mãos Furadas 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 Tamparam Vazio Do meu Coração Seus olhos Fechados Fechados Abriram os meus Seu corpo em pedaços Seu corpo em pedaços Curou as feridas em mim Suas vestes Rasgadas Cobriram a minha nudez Cobriram a minha nudez Suas mãos Furadas Tamparam Vazio No meu Coração No meu Coração Jesus Oh Eu fui salvo Pelo meu Senhor No meu É que em seu corpo Suporta O minha dor Não há outro Que tenha meu amor Eu fui salvo Pelo meu Senhor Pelo meu Senhor